A ideia nossa é tentar ver se a gente vota a LDO de 2014 hoje e também o PLN01 que trata na prática da questão de déficit também no dia de hoje. E espero votar também projeto de lei de crédito para a gente limpando essa pauta. A oposição apresentou uma emenda a gente acerca da questão dos investimentos apresentado pelo PSTB e nós acatamos. Então, portanto, há uma outra ponderação feita pelo DEM que não tem nada a ver com esse texto. O DEM quer modificar, por exemplo, a distribuição das emendas impositivas em seu percentual. Então isso não é na LDO que a gente faz, isso é na PEC. Então, portanto, mexer na LDO sem mexer na PEC não resolve o problema.